Qualquer... A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa da leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir ou votar, proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses. Projeto de lei nº 712, 2015, no primeiro turno, deputado Fábio Avelar de Oliveira. Projeto de lei nº 4.878, 2017, no primeiro turno, deputado Glegon Franco. Projeto de lei nº 1515, 2019, no primeiro turno, deputado Virgílio Guimarães. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento de nº 2.780, de 2019, em torno único, requer, seja formulado o voto de congratulações com os diretores logistas de Itaúna, pelos 50 anos da Fundação da Câmara dos Diretores Logistas desse município. Autor, deputado Gustavo Mitre. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, destacando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento nº 2.836, de 2019, em torno único. Requer, seja formulado o voto de congratulações com o senhor Pedro Loulenço de Oliveira, pelo excelente trabalho desenvolvido há mais de 23 anos à frente do supermercado BH, atualmente com mais de 200 lojas próprias, o que fez dele o maior supermercadista de Minas Gerais e colocou a empresa entre as sete maiores redes supermercadistas do Estado. Autor, deputado Léo Portela. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Ressaltando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento nº 2.884, de 2019, em torno único. Requer, seja formulado o voto de congratulações com a empresa Neurotec, por sua premiação como empresa inovadora. Destaque 2019, no Innovation Brasil, Fórum 2019, deputado, autor Ulisses Gomes. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Ressaltando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Sério? Requerimento nº 2.869, de 2019, em torno único. Requer, seja formulado o voto de congratulações com o senhor Marcelo Alvaro Antônio, ministro do Turismo pela conquista da vaga pelo Brasil, no Conselho Executivo da Organização Mundial do Turismo. Autor, comissão extraordinária do turismo e gastronomia. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Ressaltando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, vou colocar aqui dois temas, mas como uma consulta, se seria oportuno ou não, se seria adequado ou não, aqui nessa comissão. pode ou não ter a ver. O primeiro tema se refere a um tema que está bastante discutido aqui na casa e se trata de um projeto de lei, eu tenho a impressão que o número é 1014-2019, se não me engano, que ele mantém a líquido do ICMS das telecomunicações em 27%, sendo que, pela legislação em vigor, ele, a partir de 2020, haveria uma redução para 25%. E dá uma prorrogação também nas chamadas... nas chamadas... nos chamadas bem supérfluos, que tem uma sobretaxa de 2% para o fundo da pobreza. E de supérfluo não é tanto, não, porque ali tem shampoo, acho que não é supérfluo, tem um monte de coisa, telefone celular, aparelho, não são tão supérfluos assim. Esse projeto deverá chegar aqui, aliás, já deveria ter chegado. Eu sei que um projeto que tem prazo, até porque, senão, ele provoca perdas irreparáveis, então, a questão que eu coloco é o seguinte, nós não deveríamos fazer, já antes mesmo de receber esse projeto, eu gostaria de ter uma discussão maior sobre o fundo de erradicação da miséria e sobre esse assunto especificamente aqui na comissão. Eu creio que a nossa comissão de desenvolvimento deve receber esse projeto? Ou ele vai... Passa por aqui? Deputado Virgílio, a princípio, a distribuição do projeto foi para a defesa do consumidor e para a FFO. Já está pautado? Aqui não tem. Não está pautado, não foi distribuído para a nossa comissão. Entendi. Porque eu achei um exagero pautar na defesa do consumidor. Eu imaginei que ele passaria aqui, mas eu não quero criar dificuldade, então, não vou inventar mais uma comissão. Então, é a pergunta que eu fiz, que eu tinha dúvida, deputado Gleico, sobre isso. Porque se você ler a questão da defesa do consumidor e do contribuinte, se alguém tem um regimento interno aí da Assembleia para me emprestar, sobre o que diz sobre a defesa do contribuinte, ele teria muito mais a ver com a nossa comissão, mas eu não quero sobrecarregar a pauta da Assembleia. Se ele não está pautado aqui, eu vou, de pronto, já me abster de fazer o requerimento para não criar mais um espaço, até porque eu também faço parte da comissão de fiscalização financeira e tributação. Então, esse primeiro assunto fica vencido. Um outro aspecto que também toca um pouco essa comissão, enquanto pesquisam ali, toca um pouco essa comissão, eu não sei, uma questão que até... Meu gabinete foi procurado por muita gente, provavelmente outros gabinetes aqui foram procurados, é a questão do transporte intermunicipal. Tem um lado que é de transporte, agora tem um lado que é de desenvolvimento, porque as empresas de transporte rodoviário, por ônibus, elas têm que fazer grandes investimentos, elas têm deveres, e qualquer concorrência, digamos assim, desregulamentada, afetam o desenvolvimento das empresas. Isso é um assunto de desenvolvimento econômico, de investimento e desinvestimento. Mas, por outro lado, também a maneira com que desigual que está se tratando a questão econômica, que é o direito dos taxistas e os transportadores autônomos, até que ponto que isso, hoje, num momento de crise, não teria também um nicho importante de emprego, de geração de renda. Então, eu não sei se caberia nessa comissão um enfoque, deputado Glaico, desse tema, desse tema, porque esse tema tratado lá no transporte é uma questão de movimentação de pessoas e mercadorias. Mas eu queria dar um enfoque mais, digamos assim, macro, de impacto. O que é isso? Para não ter uma audiência pública que fosse muito desfile de gente que quer fazer, porque tem muita audiência, porque tem esse caráter, o que é bom, é legítimo, tem um aspecto quase que de comício, de meeting, pessoas põem cartazes, defesa de interesses e categorias. E, por outro lado, naturalmente, os sindicatos transportadores têm seus argumentos. Mas qual seria o espaço de uma discussão mais macro, de um assunto complexo para buscar uma solução na legislação nossa? Então, eu coloco aqui os meus pais, deputado da Laura, se... Talvez não seja nem para fazer um requerimento hoje, mas eu creio que é um assunto que merece mais do que fazer uma mobilização. Ela tem sentido lá na Comissão de Transporte, lá na... Mas qual é o momento de uma discussão técnica, de uma discussão de raiz e desenvolvimento, geração de emprego e renda, enfim. Mas, deputado, me desculpe... Se caberia ou não? Se caberia ou não? Me desculpe até interromper, mas só para complementar e talvez até uma sugestão que possa fechar bem o pensamento de vossa excelência, talvez, ao invés de propormos uma audiência pública, uma audiência com convidados específicos, trazemos o governo do Estado para entendermos qual é o pensamento do governo. Talvez seja mais adequado. A associação das empresas transportadoras e tudo mais para também entender qual é a visão deles nesse sentido e podemos até fazer essa audiência de convidados conjunta com a Comissão de Transporte, se for o caso. A Comissão de Transporte eu faria. Lá na Comissão de Transporte vai ser mobilização de taxistas, de transportadores autônomos, grandes auditores. Deixaremos de fazer em conjunto e faríamos aqui com o enfoque da nossa comissão. Tem validade, eu sou favorável, tem que ter isso também. O segundo momento, talvez... Tem que ter espaço para tudo, mas tem que ter um espaço também para reflexão. Talvez, no primeiro momento, essa audiência de convidados seria mais técnica e daríamos um olhar mais técnico, mais específico para o tema e, no avançar das discussões, poderia ser proposto uma audiência pública para um segundo momento. Gostaria de ouvir o deputado do Laico. Vigílio, esse é um tema latente e nós que somos deputados do interior, eu, deputado Tiago, Vigílio também, tem uma atuação expressiva no interior do nosso Estado. Isso é uma questão, inclusive, um grande gargalo, inclusive para as autoridades municipais. Esse é um tema que seria muito importante discutir na Comissão de Transporte, como aconteceu recentemente, eu pude presenciar lances desse debate, mas é muito pertinente e, principalmente, nesse momento que nós estamos vivenciando dessa crise econômica, para a gente medir esse impacto econômico na vida e nas famílias mineiras, que esse debate viesse também à balha, tanto na Comissão de Desenvolvimento Econômico, como na Comissão de Assuntos Municipais. Porque eu acho que envolveria essa questão intermunicipal, porque a gente percebe que existe sempre essa demanda, sempre existe essa demanda, seja esse embate entre as empresas transportadoras e também as outras formas de transporte. Então, se nós envolvêssemos a Comissão de Desenvolvimento Econômico juntamente com a Comissão de Assuntos Municipais, eu acho que seria interessante esse tema, porque nós devemos buscar aí o meio tempo para que a gente possa atender essa demanda que ela atente hoje no Estado de Minas Gerais. Então, vem aqui a proposta do presidente e se a deputada Laura estiver de acordo, ele faria uma sugestão de comissão para fazer um debate com esse enfoque mais de desenvolvimento sem prejuízo nos debates de outra de comissão de mobilização de defesa de interesse de cada setor, que é legítimo. Mas é um enfoque aqui mais, digamos, um espírito legiferante, legislativo, digamos assim, seria o caso de preparar. Deputado Virgílio, então, nós vamos elaborar isso em conjunto e apresentamos o requerimento na próxima sessão da comissão. Ótimo. pode ser dessa forma? Está ótimo. Por mim, corresponde à minha preocupação. São dois tipos de reunião distintos, ambos legítimos e necessários, mas... Ótimo. Indago a deputada e os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião originária, determina a lavra toda a ata e encerra os trabalhos. para a próxima reunião. Amém.